Olá pessoal, estamos aqui de novo nos estúdios da PCI Concursos. É uma satisfação reencontrá-lo. Meu nome é Gilberto Ligeiro, sou professor de Direito Civil e nós vamos trabalhar, continuar trabalhando na verdade, continuar tratando dos contratos em espécie. Hoje nós vamos falar, vamos verificar alguns pontos importantes sobre o contrato de doação, uma importante espécie de contratos que tem uma importância para o dia a dia marcante. Então nós vamos hoje tentar entender alguns aspectos dessa importante, dessa marcante forma contratual. Vamos então, seguindo, tratar de algumas disposições gerais sobre o contrato de doação. Nós vamos encontrar o contrato de doação entre os artigos 538 a 564 do Código Civil. Nós temos ali todo o regime jurídico, as espécies de doação, eventual revogação por ingratidão e assim por diante. Então nós temos para início da nossa conversa uma definição para a doação, para o contrato de doação. Um contrato por meio do qual o doador por liberalidade, livremente, transfere bens ou vantagens para o donatário que os deve aceitar. Essa definição nós encontramos efetivamente na própria lei, no artigo 538 do Código Civil. Bom, nós vamos verificar que existem duas formas aí do contrato de doação. Uma forma regra, que é a regra para o contrato de doação, que ele se tratar de um contrato unilateral. Mas nós também temos hipóteses de doação bilateral. Então vejam, a regra, até faço um destaque em vermelho no nosso slide, é o contrato de doação unilateral e gratuito, pois somente o doador se obriga a dar a coisa, a entregar a coisa. Então essa é a regra, é importante vocês anotarem, chamarem atenção para essa unilateralidade e gratuidade do contrato de doação. Porém, eu chamo atenção também em azul, para a exceção, então o contrato de doação pode ser bilateral e oneroso. E o exemplo é da doação modal, porque o donatário suportará um ônus para que a doação produza efeitos. Ou seja, enquanto não houver essa contrapartida, colocamos essa contrapartida entre aspas, esse ônus, a doação não se concretiza, não se perfectibiliza. Então nós temos essas considerações iniciais para a gente entender como que funciona a doação. Nós temos então o sujeito doador e o sujeito donatário. Esses são os sujeitos do contrato de doação. Muito bem, na sequência nós vamos então tratar das espécies de doação. É importante a gente destacar que a doação ela tem uma ligação muito forte com o direito sucessório. Então há algumas situações em que a doação ela realmente está intimamente relacionada ao direito das sucessões e a partir daí nós vamos verificar, vão surgir formas diferentes de doação. Além de outros reflexos do próprio direito material na doação gerando essas várias espécies de doação. Por isso nós vamos aqui tentar enxergar e entender cada uma dessas essas espécies e os seus reflexos e os seus regimes. Então nós vamos começar com a doação pura e simples que é a forma comum mais conhecida de doação. A doação pura e simples é então essa modalidade de doação que não está sujeita a a nenhuma condição, a nenhum termo, a nenhum encargo. O doador, nesse caso, ele faz a doação independentemente dessas condições, dessas contraprestações, ou melhor dizendo, de condicionantes, né? Como o próprio nome diz, são doações que não estão sujeitas a nada, nenhuma condição resolutiva ou suspensiva a termo ou encargo. É a doação pura e simples, aquela doação que o sujeito faz, ele tira do patrimônio dele um determinado bem ou determinado dos bens e favorece o terceiro ou do natário com esse bem. Exemplo da doação de um veículo, por exemplo, sem nenhum tipo de encargo, sem nenhum tipo de condição. Muito bem, mas vamos também tratar agora na sequência da doação universal. A doação universal, ela está intimamente relacionada é a totalidade dos bens do doador. O patrimônio do doador, ele poderá ser doado na sua integralidade? Essa é a grande questão que paira nessa espécie. Quando nós falamos em universalidade, aqui nós estamos falando em universalidade de bens. O patrimônio do devedor, todo o conjunto de bens, desculpem, a totalidade dos bens do doador, não devedor, desculpem a falha, os bens do doador poderão ou não, dependendo da situação, ser entregues na sua totalidade. Então quando nós falamos em universalidade, lembrem-se, façam essa relação da totalidade dos bens que compõem o patrimônio do doador. Então vejamos o que acontece nessa espécie de doação universal. É uma espécie na qual o doador está autorizado a doar todos os seus bens. Vejam, é admitida se feita por quem não tem herdeiro necessário, descendente, ascendente, cônjuge, todo nos termos do artigo 1845. Caso contrário, será inoficiosa. Nós vamos verificar daqui a pouco o que significa a doação inoficiosa. Então ela é admitida? Sim, nessas situações. A reserva de usufruto é válida, contudo usufruto será irrenunciável quando houver essa doação total, essa doação universal. É importante nós chamarmos a atenção para o fato de que o que significa a renda suficiente a renda suficiente para eventual doação universal. A doutrina entende que a renda suficiente para que o doador possa fazer essa doação universal é aquela necessária, suficiente para a sua manutenção. Então, vejam, uma aposentadoria seria o caso? Sim, entende-se a doutrina, entende que uma aposentadoria, nesse caso, que pudesse prover as despesas mínimas, básicas, medianas do doador, seria suficiente para autorizar essa doação universal. Não atingindo a legítima, a parte doada, enfim, e havendo essa suficiência de renda, então seria possível a doação universal. O artigo 1845, é importante nós destacarmos aqui, antes de passarmos adiante, nos revela a seguinte situação. Vejam, 1845, são herdeiros necessários os descendentes e o cônjuge. Aqui nós temos, então, aqueles sujeitos que, de uma forma e de outra, estão ligados ao doador. E, por isso, não seria possível o doador fazer a doação total dos seus bens sem ferir a parte que cabe a essas pessoas. E, por isso, então, a doação universal é só admitida por quem não tem esse herdeiro, descendente, ascendente ou cônjuge. Muito bem. Seguindo, nós temos a doação, a doação de ascendente para descendente, nos termos do artigo 544 do Código Civil. O 544 diz expressamente que a doação de ascendente a descendentes ou de um cônjuge ao outro importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Então, vejam, é, na verdade, esse tipo de doação uma hipótese de adiantamento da chamada legítima. A parte legítima é a parte que cabe ao herdeiro, né? A parte que cabe ao herdeiro. Então, aquele percentual livre do patrimônio do sujeito, né? Que, eventualmente, será, que não poderá ser objeto de transação porque pertence aos herdeiros. Os outros 50% podem ser, eventualmente, alienados pelo doador, que é o proprietário, que é o dono de todo esse patrimônio. E 50% é livre para ele, eventualmente, negociar. Esse 50%, essa parte livre, ele pode doar. Os outros 50% não. Então, vejam que isso tem a ver aqui com a doação, com a doação de ascendente para descendente. Olha, nós fizemos uma anotação no nosso slide, deve, deve ser levada a colação, ou seja, é uma forma de verificar se a doação não invadiu a legítima. Então, vejam, todas as vezes em que houver a doação de ascendente para descendente, lá adiante, eventualmente, no inventário do doador, o doador que, infelizmente, faleceu, haverá necessidade de se fazer o que o legislador chama de colação. O donatário deve trazer aos autos do inventário, deve trazer ao inventário informações sobre aquilo que ele recebeu a título de doação para verificar se não houve, se não se extrapolou nessa doação a legítima, o 50% livre que o doador tinha lá na época da doação. Isso daí é necessário para se verificar, para se chegar à noção de que houve ou não esse extrapolamento. É uma forma de igualar as legítimas, é uma forma de igualar os herdeiros nesses casos. É possível a doação de ascendente para descendente? Sim, mas existe então, existe essa situação para a verificação de se igualar ou não as partes dos herdeiros. Então, tudo isso nós vamos verificar, na verdade, no direito sucessório, lá nos artigos 2002 e 2003. É importante nós acompanharmos o que o legislador diz para esse caso. Vejam lá nos artigos 2002 e 2003, 2003, o legislador dizendo o seguinte, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam sob pena de sonegação. Parágrafo único, para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível sem aumentar a disponível. E o artigo 2003 do Código Civil diz, a colação tem por fim igualar na proporção estabelecida neste código as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento doador, já não possuírem os bens doados. Então vejam que o legislador traz essa necessidade de colação como uma forma de informar nos autos do inventário ou ainda que o inventário seja realizado, seja eventualmente realizado extrajudicialmente, que se possa verificar se houve uma invasão da legítima igualando então o direito dos herdeiros. Muito bem, é importante vocês destacarem que não haverá colação se o doador dispensá-la no instrumento de doação ou no testamento, conforme prevê o artigo 206. Vamos verificar lá o que diz o artigo 206 do Código Civil para entender bem essa disposição. O artigo 206 diz, a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. Então pode-se eventualmente abrir mão da colação, vamos assim dizer, dispensar a colação sim nos termos do 2006 quando constar do próprio testamento ou lá no contrato de doação propriamente dito. O que isso pode gerar? Na verdade vamos verificar se posteriormente, se não houve o que a gente chama de doação inoficiosa, que é o que a gente vai entender, vai verificar daqui a pouco, no próximo tópico. Se houver a dispensa da colação, uma única forma de se verificar se houve invasão da legítima é verificando efetivamente, é entendendo efetivamente se não houve uma doação inoficiosa. Então vamos entender o que é essa doação inoficiosa nos termos do artigo 549 do Código Civil. Trata-se efetivamente da doação que ultrapassa a legítima. Vamos ver lá no artigo 549 o que o legislador traz para a gente. O artigo 549 diz que é nula, nula é também a doação quanto a parte que exceder a de que o doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento. Então vejam que o 549 fala dessa doação inoficiosa, ou seja, aquela que ultrapassa a legítima. Ultrapassar a legítima significa ultrapassar aquele percentual de 50% livre, desembaraçado, que o doador pode então alienar sem causar nenhum prejuízo aos seus descendentes, ao cônjuge, enfim, àqueles que têm direitos sucessórios. Muito bem, voltando no nosso slide, nós temos que o doador somente pode, quando tiver descendentes, ascendentes ou cônjuge, a doar 50% do seu patrimônio sob pena de nulidade. É nula então a doação se eventualmente houver o atingimento desse 50% livre e desembaraçado. É importante vocês, caros amigos, verificarem que como se verifica aqui uma eventual nulidade, essa doação então pode ser declarada inválida, porque não preencheu os requisitos necessários de validade do negócio jurídico, porque o objeto, nesse caso, o objeto de doação não é autorizado pelo legislador, porque ultrapassa os 50% e ocorrendo isso, então, será possível a propositura de uma ação declaratória de nulidade, uma ação declaratória de nulidade da doação nessas hipóteses de doação inoficiosa. O prazo que a doutrina vem entendendo e aplicando-se aí o Código Civil é o prazo de 10 anos, o prazo prescricional de 10 anos nos termos do artigo 205 do Código Civil, a partir do momento que efetivamente se verificar essa doação inoficiosa. Muito bem, seguindo, nós temos ainda mais algumas espécies de doação. Nós temos aqui a doação entre cônjuges. É possível a doação entre cônjuges? Sim, é possível naqueles casos em que a doação for realizada a partir dos bens particulares do cônjuge e devem ter saído da parte disponível, aqueles 50% disponível da parte do doador, que não atingem a legítima, como nós estamos aqui falando. Então, é possível e sem maiores problemas. Bom, nós temos também uma forma de doação bastante interessante, que é a chamada doação contemplativa. Vejam, caros concursandos, né, que estão nessa maratona aí se preparando para os concursos. Vejam, há alguns nomes e nós já destacamos aqui algumas vezes alguns nomes que chamam atenção e às vezes esses nomes têm sido objeto de questionamento nos concursos, nas provas e às vezes nós ficamos um pouco perdidos em torno desses nomes. Então, chamem atenção para mais um nome interessante aqui, a chamada doação contemplativa. Vejam, no primeiro momento nós poderíamos dizer, olha, mas quem que está fazendo contemplação, né, quem está aí nessa espiritualidade na doação tem alguma coisa a ver com isso? Não. Aqui a doação contemplativa tem um outro sentido. A palavra contemplativa é aquela, né, que visa, né, de alguma forma, é considerar, né, o merecimento do donatário. É uma espécie de doação por consideração, por merecimento do donatário. Então, eu contemplo alguém, né, o doador contempla alguém dando-lhe um voto de merecimento, um voto de consideração por um ato que ele praticou de forma gratuita. Então, olha só que nome interessante. Então, vejam, é um ato de mera liberalidade doador que não exige contraprestação nos termos do artigo 540 do Código Civil. Vejam só lá o que diz o legislador, no artigo 540, a doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória ou agravada no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Então, o legislador prevê essa moralidade de doação. É uma doação unilateral, né, unilateral, é um contrato unilateral, porque só depende exclusivamente da liberalidade do doador. Então, vejam aqui um exemplo, né, de doação contemplativa, a doação feita à instituição de caridade em razão dos relevantes serviços prestados por essa entidade. Então, muitas vezes nós encontramos na nossa sociedade aí instituições que prestam serviços relevantíssimos, como o lar de idosos, né, as instituições que cuidam de crianças abandonadas, enfim, normalmente nós, essas instituições dependem justamente dessas doações para sobreviverem, para se manterem. E aí, então, essas doações contemplativas, justamente pelos serviços que essas entidades prestam, são absolutamente necessárias e relevantes. É onerosa porque, efetivamente, há nessa liberalidade doador a entrega de alguma coisa que possa, efetivamente, colaborar na manutenção dessa instituição de caridade, por exemplo. Muito bem. Seguindo, nós temos a doação remuneratória. A doação remuneratória é a realizada como forma de retribuição a um serviço gratuitamente prestado. Essa doação, ela justamente tem essa marca. Alguém, um terceiro realizou um serviço gratuito e será remunerado, vamos assim dizer, retribuído, será retribuído por esse serviço. Então, vejam, aqui nós temos algumas características, nós temos algumas características próprias da doação remuneratória. Vejam, a doação, nesse caso, não perde o caráter de liberalidade se o valor da coisa doada superar ao que se retribuiu. Não há essa ligação. O artigo 540 nós já lemos aqui. O fato da coisa ser muito superior àquilo que se prestou não tira esse caráter de liberalidade. Ainda, podem ser aplicadas as regras referentes aos vícios redibitórios em razão da onerosidade. Então, se a coisa doada tiver um vício oculto, o donatário pode reclamar pela coisa que contém o vício. É importante vocês chamarem a atenção. Apesar de existir essa liberalidade, essa vontade única do doador, o donatário pode eventualmente reclamar pelo vício redibitório, nos termos dos artigos 441 e seguintes do Código Civil. Vejam, não depende do consentimento do cônjuge do doador, da vênia conjugal, não há essa necessidade, nos termos do 1647-4. Vejam lá, caros amigos, no 1647-4, o legislador dizendo o seguinte, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, nós temos essa hipótese aqui, em que não depende do consentimento do cônjuge da vênia conjugal. Ainda, a doação remuneratória de ascendente para descendente não precisa ser colacionada, vejam, não há necessidade do descendente fazer aquela informação no inventário sobre essa doação e isso está efetivamente previsto nos artigos 2003 e 2011 do Código Civil e ainda essa doação não pode ser revogada por ingratidão, não haverá eventualmente revogação nesse caso, justamente por se tratar de uma doação remuneratória, livre, uma mera liberalidade do doador, justamente como uma retribuição a um serviço gratuitamente prestado. Caros concursandos, nós vamos terminando essa primeira parte do contrato de doação por aqui, mas nós voltaremos em breve para tratar de outras espécies e ainda falar um pouquinho sobre a revogação. Um abraço e até breve! O Código Civil O Código Civil